Eu vou para lembrar duas, mas vou fazer o incêndio, depois de tirar a dente. Eu vou para lembrar duas, mas vou fazer o incêndio, depois de tirar a dente. Eu vou para lembrar duas, mas vou fazer o incêndio, depois de tirar a dente. Eu vou para lembrar duas, mas vou fazer o incêndio. Eu vou para lembrar duas, mas vou fazer o incêndio. Eu vou para lembrar duas, mas vou fazer o incêndio. Eu vou para lembrar duas, mas vou fazer o incêndio. Eu vou para lembrar duas, mas vou fazer o incêndio. Eu vou para lembrar duas, mas vou fazer o incêndio. Eu vou para lembrar duas, mas vou fazer o incêndio. Obrigado.